Você gostar da sua dieta, ou seja, ter receitas, ter cardápios que de fato são bons, que te levam a fazer escolhas que você gosta, fazer refeição que é gostosa, literalmente que é gostosa pra você, que você come com prazer, que você não fica contando os dias pra dizer cestou, pizza. Não, enquanto você estiver ansiando muito, comemorando muito porque cestou, porque chegou o final de semana em relação à alimentação, tá errado, você ainda não gosta da sua rotina, tá errado, tem que buscar melhorar. Ai, Paulo, não, e aí, se o meu pensamento hoje é esse, eu vivo dessa forma que você tá falando aí, hoje eu tô louca pra que chegue o final de semana pra eu sair, pra eu ter minhas exceções. Teste outras estratégias. Esse é o ponto, na verdade, sabe? O ponto é, entenda que não importa quantas vezes você testou, não importa quantas vezes você tentou emagrecer, se é pra emagrecer, se é pra elevar sua autoestima, se é pra melhorar a qualidade de vida, se é pra prevenir doenças. Vale testar mais uma vez, vale tentar um caminho diferente, uma nova vez e entenda. Muitas vezes esse caminho nem vai ser novo. Muitas vezes uma estratégia, falando de estratégia alimentar agora, uma estratégia alimentar que você usou lá atrás, talvez que não tenha funcionado lá atrás, você testa hoje de novo, e ela funciona, ela faz mais sentido pra você, por quê? Porque você é outra pessoa hoje. Quem você era há cinco anos atrás? Talvez nem seja tão bem assim quem você é hoje. A sua rotina, como era há cinco anos atrás, talvez não seja exatamente a rotina que você tem hoje, ou seja, algo que você fez lá atrás, pode ser que talvez você resolva testar exatamente aquilo, e agora funcione muito bem, e agora você ame essa estratégia, e agora, nossa, a casa cai como uma luva na sua mão. Pode ser que sim, a gente muda. E a verdade é, é que quando o assunto é saúde e emagrecimento, gente, em estar com uma boa forma, em estar com autoestima elevada, em gostar de quem a gente é, cuidar dessa única casinha aqui que Deus nos deu nessa nossa vida na Terra. Cuide, cultive, sabe? Você vai conviver com essa casca aqui pelo resto da sua vida, todo santo dia você vai encarar o espelho aqui com esse corpo. Então, se goste, cuide, cuide desse corpíteo. E considerando que é isso, a gente está falando de saúde, de prevenção de doença, de você passar uma vida tomando um monte de remédio, ou não, você aproveitar agora, e o que é agora? Agora é o quanto antes. Não importa quantos anos você tem, não importa se você tem 20, 40, 50, 60 anos, a minha aluna mais velha do comer e treinar tinha 72 anos. Fifi, amada, saudades. 72 anos, se não me engano, Fifi tinha. Da minha terceira, quarta, quinta turma, não me lembro. 72 anos. Sério que você acha que está tarde para começar? Porque você está com quantos, 50 e poucos anos? Acha que está tarde? Não está tarde. Nunca é tarde para a gente querer ganhar conhecimento, melhorar a saúde, melhorar a alimentação, se sentir melhor com quem a gente é. Então, o momento correto é o quanto antes. Está certo? Então, venha, Luzia, minha aluna aqui. Consegue sim, só seguir as orientações sem sofrimento. Cabeça aberta. Já perdi 10 quilos desde março. Show, Luzia. Parabéns, minha aluna da minha oitava turma do comer e treinar. Nadine, hoje esteve festinha no meu trabalho. Eu comi sim, mas o meu jantar já voltou à minha rotina. Nadine, muito obrigada por essa aula. Isso é uma aula de moderação, de bom senso. De bom senso, cara. Porque é isso que a gente precisa. Ou a gente desenvolve esse bom senso de entender que se você quer, lhe apetece, você gosta de verdade daquilo, Então, abre uma exceção. É só você ter consciência que aquilo, de fato, tem que pertencer à exceção e não à rotina. E entender que você vai abrir ali, ó, um parêntese na boa alimentação para comer uma fatia de bolo ou dois brigadeiros. E depois, no seu jantar, você finge demência e volta como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E você vai ver que vai dar certo. Essa conta vai fechar, vai fechar. Mas, claro, a gente tem que ir desenvolvendo esse tal desse bom senso para saber, para ter o termômetro de quando ceder, quando segurar a onda. É importante ter essa noção também. Porque também, uma hora, a gente se pega se colocando de vítima, né? Pagando de vítima. Que é tipo assim, é isso mesmo, eu já atendi que eu tenho que fazer dieta mesmo para o resto da vida. Minha vida sempre foi essa, sempre fiz dieta. É isso mesmo, todo mundo pode comer, ó, só aí. Eu estou cercado de um monte de magro, de ruim. E eu tenho aqui, ó, que segurar a onda, que fazer dieta. É isso aí, já entendi que a vida é assim mesmo. Entenda. Foi o que eu falei com minha aluna Célia. Todo mundo que está comprometido com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua composição corporal. E a composição corporal, eu me refiro ao percentual de gordura. Quanto de gordura versus músculo você tem no corpo? Isso é um bom medidor de saúde, né? É um deles. E qualquer pessoa que quer manter boa composição corporal, cuida da alimentação. Se eu não cuidasse da minha alimentação, eu estava com trinta e tantos por cento de gordura. Por mais que, de roupa, ainda parecesse magra. Mas eu não seria magra se eu não cuidasse da minha alimentação. E eu não carrego nenhum peso. Eu não carrego um fardo. Eu não tenho um pesar. Eu não me coloco numa posição de vítima, tadinha de pala, que todo santo dia tem que comer ovo com um pedaço de banana da terra. Eu acho isso uma delícia, na verdade. Como todos os dias, feliz da vida. Não como isso todos os dias não, tá, gente? Obviamente que eu vario. Mas o que eu quero dizer é, gente, sinta-se feliz e orgulhoso por você querer escolher bem esses alimentos que pertencem à sua rotina. Que pena daquela pessoa que você está olhando que se alimenta com cachorro quente e sei lá o quê, todo santo dia. Dane-se que ela não ganha muito peso. Dane-se. Certamente a composição corporal dela não é boa e, infelizmente, ela não deve estar caminhando para uma questão, para um quadro de saúde dos melhores. Certamente não. Lembrem que falso magro é tão... Ser falso magro é tão prejudicial à saúde. Bota a pessoa, às vezes, a ter a mesma chance lá da tal da síndrome metabólica do que uma pessoa que tem muito excesso de peso. Então, uma pessoa com pouco músculo e muita gordura no corpo, por mais que isso não pese muito na balança, é péssimo para a saúde dela. Péssimo. Então, entenda. Você simplesmente, meu amigo, simplesmente caiu a ficha de que você quer... você quer estar no seu melhor. E para qualquer pessoa que queira estar no seu melhor, tenha ela uma tendência maior ou não a ganhar peso, essa pessoa vai fazer boas escolhas. E não se coloque como vítima por ter que fazer boas escolhas. Pelo contrário, se sinta orgulhoso. Se sinta orgulhoso por ter o conhecimento hoje e querer colocar em prática isso. Querer, de fato, fazer boas escolhas alimentares. Isso não é um fardo que você tem que carregar, não. Na verdade, é um orgulho muito grande que você deveria ter de querer fazer dessa forma e se empenhar para fazer dessa forma. E isso significa que, a depender do ambiente que você vive, muitas vezes você vai ter que dizer não mesmo. Muitas vezes você vai ter que dizer não. Por quê? Porque a depender do ambiente em que você viva, e quando eu falo de ambiente eu estou me referindo não só à sua casa, mas ao seu trabalho também. Ao seu trabalho, porque talvez boa parte do seu tempo aí você passe, você passe até talvez mais tempo no trabalho do que em casa, né? Muitas vezes é. Então, a depender de trabalho e casa e contexto de amigos, vai, amigos é exceção geralmente, né? O contexto de estar convivendo ali com amigos geralmente é exceção. Bom, mas se não é, se a sua casa não é um ambiente que favorece o seu processo, se o seu trabalho não é um ambiente que favorece o seu processo, se prepara, meu amigo. Você vai ter que dizer muito não. Você vai ter que exercitar muito mais o seu autocontrole do que eu, Paula, tenho que exercitar o meu. Por quê? Porque eu moro numa casa com um marido que gosta de comer bem, eu tenho uma clínica que eu vou para a clínica e o que tem na clínica para comer é o que eu levo. Se eu não levo nada, não tem nada e se o que eu levo é o que vai ter. Na minha clínica eu não tenho alguém assando pão de queijo e sobe um cheiro de pão de queijo do nada porque provavelmente eu sentiria o cheiro e falar hummm, pão de queijo. Bom, gosto, me interesso. E aí a grande questão é que se isso é rotina, se todo santo dia eu vou para um lugar onde sobe um cheiro de pão de queijo, onde eu tenho um pão de queijo ali, ó, ao alcance da minha mão significa que, bom, isso é todo dia, é rotina, eu vou ter que exercer o meu poder de escolha. E muitas vezes eu vou ter que dizer não. E é por isso que é importante que a gente saiba que haverá momentos em que eu precisarei, que eu poderei ceder e haverá momentos em que eu teria que dizer não. Habitue-se a isso. Então se você quer emagrecer, se você quer criar de fato uma boa rotina alimentar, habitue-se a isso. E cuide dos seus ambientes. Por isso que um dos pontos que eu coloquei aqui, eu botei assim, ó. Convença o seu marido, a sua esposa, seu companheiro, companheira, seus filhos, seja lá quem more com você. Convença a entrar na dança com você. Eita, Glau! Convença o Juninho a entrar nessa dança com você, Glau! Convença a filha a entrar nessa dança com você. porque, gente, tudo fica mais fácil quando é uma unidade. Todo mundo está na mesma vibe, na mesma frequência. É muito mais fácil. Sem dúvida, criar um ambiente que favoreça o seu resultado e estar... Difícil, né, Glau? Conheço bem. Conheço bem a peça. Mas estar num ambiente que favorece o seu processo só facilita. Só facilita. E dentro do programa Comer e Treinar é por isso que eu tenho tantos alunos que falam Caraca, marido entrou sem nunca assistir uma live sua, já perdeu o Larinha que está aqui na live, né? Sempre fala isso. Nossa, marido já entrou, já perdeu x quilos juntos. Os filhos... Eu descobri uma paciente minha que entrou no desafio. A família inteira fez o desafio. Todo mundo perdeu o peso. O desafio 21 dias que está dentro do programa Comer e Treinar, tá certo? Poxa, isso é legal. Isso facilita. Isso facilita. Paula, não esquece, Paula. Meu marido, minha esposa. Não vai, não vai. Ela está em outra vibe. Ela não quer isso para a vida dela. Ok, ela não é, ele não é obrigado a querer realmente nada. Quem quer é você, meu amigo. Quem quer é você. E a grande questão é que, já que você quer, mesmo que você more, conviva com pessoas em casa que estão em pensamentos opostos realmente de você e elas estão em pensamentos opostos, você vai ter que, saiba, internalize, aceite que você terá que ter um autocontrole maior. E, claro, tá sozinho aí também, Sandrinho? Sandrinho também tá fazendo parte da minha nona turma. É, meu amigo. Às vezes, a batalha vai ser mais solitária mesmo. Óbvio que isso acaba tornando o processo, vai, pouquinho mais difícil do que ele poderia ser, mas isso não deve ser um empecilho. afinal, pô, né? Nos casamos, a gente olha ali pra pessoa, pô, aí, cheia de, cheia de, cheia de, mais não é vantagem, não é? Qualidades. Cheia de qualidade, mas podia se alimentar melhor, né? A gente às vezes pensa, poxa, mas podia se alimentar melhor. Mas nem todo mundo é perfeito, gente. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, até certo ponto a gente tenta convencer a pessoa, mas se realmente não é a praia, não é a vibe, ela não quer, não é o momento dela. Entenda que você, às vezes, pode, dentro da sua casa, propor uma reorganização, pelo menos, de algumas coisas, entendeu? E essa reorganização de algumas coisas, sério, gente, sem brincadeira, é, na verdade, bater um papo com as pessoas que você mora, com a família, pra, primeira coisa é, se você já sabe os alimentos, bebida alcoólica, seja lá o que for, algo que você sabe que deveria fazer parte da sua exceção, mas que até por aquela pessoa é regra, é rotina dentro de casa, né, ou do trabalho. Se existe isso, primeiro papo, na verdade, é que, ó, seguinte, tô querendo mudar, tô insatisfeito como eu tô, eu quero evoluir, facilitaria muito pra mim se a gente tirasse isso aqui, isso aqui, da nossa rotina. Topa? Aí você vai dizer, não, não tô nem aí pro seu processo, eu vou manter isso aqui, eu gosto, pelo menos, se isso vai continuar dentro de casa, porque o que eu acho mesmo é que devia sair de casa. Quer a cerveja? Compre no seu final de semana, tome o seu negócio, não tem que ter estoque de cerveja em casa, se cerveja é o seu calcanhar de Aquiles. Se cerveja é o calcanhar de Aquiles. Quando você menos viu, tá lá quarta, você abrindo um monte de latinha. Se essa é a sua realidade, pra mim, Paula, cerveja não tinha que estar dentro da sua casa. cerveja tinha que ser comprado só no dia que você quer beber. É churrasco que vai rolar? Quer beber cerveja? É final de semana que chegou, gosta de cerveja e quer que a cerveja esteja na sua exceção? Vá comprar, no máximo no dia anterior, porque eu sei que tem toda a logística de gelar esse negócio também, etc. Mas, cumpre o que vai ser consumido, não faça estoque. Não faça estoque de absolutamente nada que você não queira ter na sua rotina. Essa é a grande questão. E o que tiver, o que você precisar ter, por conta dos outros moradores da casa, faça uma reorganização. Bote lá na última prateleira e fale pra pelo menos as pessoas terem essa compreensão. Falei, olha, tal coisa, beleza, você quer continuar? Vai continuar aqui. Essa porcaria que não deveria estar aqui, vai continuar aqui. Mas, pelo menos, vai pra última prateleira do armário. Não tem problema. Gente, é só o fato de você ter que pegar uma escada pra ter acesso àquilo, você já vai ser pelo menos obrigada a pensar duas vezes se você vai pegar ou não. E o que a gente quer é isso, é que pelo menos você tenha que pensar duas vezes. Ou seja, crie dificuldade. Crie dificuldade pra ter acesso. É a mesma coisa de quem é viciado em pedir comida no iFood ou qualquer aplicativo. desinstale o aplicativo. Ah, Paula, mas é lógico que eu vou instalar de novo. Aham, não tem problema. Instale de novo. Mas você vai demorar no mínimo pra instalar de novo. Então você vai ter que instalar, botar senha, botar tudo. Desinstale esse negócio do seu celular quantas vezes for necessário. Se você é o tipo que nem quando menos vi o pedido já estava feito. Acredite, eu ouço de tudo no meu consultório. Então muitas vezes a minha orientação é essa. Desinstale o aplicativo. mesmo que você tenha que instalar de novo no dia seguinte. Não tem problema. O que a gente precisa entender é que a gente tem que criar dificuldade pras coisas que a gente sabe que não ajudam o nosso processo. Tá certo? Não tem problema que você vá pegar. Mas você vai ter que pegar uma escada, pegar, tirar de dentro da caixa, destrancar o armário. Eu digo pra fazer tipo um anjo em cana, entendeu? Você bota dentro da caixa, fecha com cadeado, enterra a chave no jardinzinho da frente. Quero pegar, desenterra a chave, pega a escada. Seria ótimo assim, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra vocês. Crie expectativas realistas. Isso é um dos pontos importantes também, gente. Crie expectativas realistas, entendeu? Entenda que se você tá no seu processo, por exemplo, tá numa fase de menopausa, o seu corpo não vai responder tão rápido quanto você tinha 20 anos de idade. Provavelmente não vai responder tão rápido assim. Mas o que a gente quer é que ele responda. E ele vai responder com a atitude correta. Ele vai responder com a orientação correta. Menopausa não é empecilho pra ninguém emagrecer. Menopausa não é empecilho pra ninguém emagrecer. Ter 50, 60 anos não é empecilho pra ninguém emagrecer. Então, mas claro, ele vai responder de maneira mais lenta do que quando eu tinha três décadas a menos? Claro. Claro que vai. Então, crie expectativas que sejam compatíveis com o seu mundo atual, que é baseado no seu histórico. Não tem problema que o vizinho tá perdendo cinco quilos por mês. Você não é o vizinho. Os históricos são diferentes. É tudo diferente. Então, aceite que na fase que você tá, talvez seja um pouco mais lento, mas desde que aconteça, desde que a mágica aconteça, que você veja que tá progredindo, o que a gente quer é progresso. Se tá progredindo, tá correto. Lembre que não é só o emagrecimento que conta. Claro, eu entendo, a gente quer ver o peso da balança baixar, eu entendo, a gente tá ansioso por isso, eu entendo. Mas pense que um dia em que você escolhe comer bem, e o dia seguinte também, e o dia seguinte também, quando você escolhe comer bem, rapaz, tem vários órgãos do seu corpo aí que tão comemorando, que tão agradecendo pelas suas escolhas. E se você provavelmente fosse todo pipinado, tivesse enxaqueca, tivesse refluxo, tivesse gastrito, tivesse, sei lá, tivesse diabetes, né, que você vê claramente ali pela descompensação da glicemia, se você tivesse tudo isso, ficaria muito claro pra você os benefícios, porque aí o negócio é instantâneo. Opa, melhorei a minha alimentação, dei uma maneirada nos carboidratos, automaticamente a minha glicemia responde aquilo. Automaticamente a minha insulina começa a responder aquilo. Automaticamente eu não tenho mais aquele refluxo desgraçado, aquela azia horrível. Automaticamente as minhas crises de enxaqueca, elas espaçam muito mais, elas reduzem de intensidade. Eu tinha uma vez por semana, agora eu tô tendo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. então é muito claro pra uma pessoa que tem muitas doenças, enfim, vamos chamar de abacaxi, muito abacaxi pra descascar na saúde, o quão eficiente, o quão importante é a mudança da alimentação sem necessariamente, até a gente tá falando da perda direta de peso, às vezes a pessoa começa a colher frutos, se sente muito melhor, sem ainda nem ter perdido peso na balança. E isso deixa claro pra ela o quão tá sendo importante, o quão vantajoso é fazer boas escolhas alimentares, independentemente da perda de peso. Entenda, a gente quer que tenha perda de peso, o objetivo é emagrecer, com certeza, o objetivo é perder gordura corporal. Mas, mesmo num mês em que você não perca nada, se por acaso isso acontecer, mesmo num mês em que você não perca nada, você em algum momento vai ter o pensamento louco, insano, de que nada adiantou. Ó, não valeu a pena. Todas essas escolhas que eu fiz, nada valeu a pena. Não perdi nada na balança. Ó pra isso. Ô, gente, o nosso, o reflexo que uma boa alimentação pode ter na nossa saúde, na nossa vida, vai muito além da balança. É claro que a gente quer ver o resultado nela, mas vai muito além disso. Então, saibam que é isso. É a tal do plantar a semente pra daqui a pouco colher os frutos. E vocês estão plantando prevenção de doença. Vocês estão plantando não gastar rios de dinheiro no futuro com um monte de medicamento, perda de qualidade de vida. Vocês estão plantando isso. Boa alimentação vai muito além do emagrecimento. boa alimentação é o que é que você pretende ser no futuro. Que cenário você imagina pra sua vida no futuro. Então, escolha, escolha comer bem agora.